Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar flauta. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossas meninas do quinto ano que vão tocar. Queremos chamar nossa meninas do quinto ano que vai tocar. Com muito carinho. 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 Com muito carinho.